Muito boa tarde. No nosso encontro anterior, reconhecemos a urgência de sairmos dos templos para procurermos o caminho da humanidade, onde Deus é negligenciado e os devem esquecidos. Trata-se de vencer muita inércia e de darmos um novo rosto ao nosso cristianismo. Teremos de estar num mundo sem complexos nem vergonha. Hoje, olhando para a atitude do sacerdote e do levita da parábola, voltamos a regressar à catedral e às igrejas. Teremos de trabalhar muito bem o culto que prestámos a Deus. Nunca investiremos o suficiente na dignidade que Ele deve revestir. Deus merece tudo e teremos de cuidar das nossas igrejas, tornando-as locais onde apetece rezar e louvar a Deus. Teremos de olhar para o modo como celebramos os divinos mistérios. Também aqui teremos de investir em tudo o que seja necessário para louvar o Deus dos deuses. É com a participação de todos que mostramos quanto amor a Deus passa por aquilo que celebramos. Só que nunca poderemos esquecer que o culto divino, querido por Deus e tarefa da humanidade e da igreja, pode tornar-se abominável aos olhos de Deus quando esquece os frutos da misericórdia que deveria produzir. Isso fica apenas pelo cumprimento de regras formais e procedimentos rituais. Muitas vezes está muito bem estruturado e devidamente organizado, mas mostra pouca vida no momento de o realizar, e particularmente no antes e no depois. teremos de entrar na igreja carregados de boas obras e teremos de partir com um programa marcado pelas exigências da celebração. Solenidade, sim. Demasiado ritualismo pode não ser o culto que agrada a Deus. Não esperava este susto, este susto de chegar quase na hora de ver um assalto violento. Confesso que ainda olhei, mas depressa decidi não ver. A minha vida já tem complicações de sobra e dispenso bem alguma outra. Além disso, há que ter em conta a minha condição. É verdade que venho do templo e até se dá o caso de, nesta circunstância, não ser invocável a impureza legal, mas a minha condição. O meu serviço começa e esgota-se no templo. Tudo mais está a mais, afetado por uma indignidade que contagia a metros de distância. Digo isto e, no entanto, na solidão onde já descanso, apertam-me as perguntas da memória da lei. Anda uma luz impertinente no escuro, como se, dentro de mim, ardecem fugas e certezas convenientes. E se a minha pureza legal for o lado cómodo de uma vida hipócrita? E se a minha oração for um incenso que sobe, sobe e não toca à imagem de Deus no homem que Ele criou? E se o pedaço de estrada entre Jerusalém e Jericó não for tão estranho a Deus e tão profano como parece? Sim, anda uma luz impertinente no escuro do meu sossego e acendo um desejo. Com o salmista quero reconhecer Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob. Amais a sinceridade do coração e fazeis-me conhecer a sabedoria no íntimo da alma e com ele pedir desviei o vosso rosto das minhas faltas e purifiquei-me de todos os meus pecados. O sacerdote e o levito deixaram de ajudar o ferido à margem da estrada pelas preocupações com o culto divino. Será que alguma vez o cumprimento de um preceito ritual, a Eucaristia ou outras me afastaram de um cumprimento do preceito da caridade? São João de Deus recordava aos seus irmãos que se estivessem na oração e houvesse necessidade de socorrer um doente, deixassem Cristo na oração para o encontrar nos irmãos. Trata-se de servir o mesmo Deus. As vezes, quando fazemos uma promessa, damos preferência a um gesto ritual de oferecer uma vela, de ir a pé a um santuário, de dar umas voltas de joelhos, de lhe oferecer umas esmolas. Já alguma vez pensámos fazer promessas que mostrassem um gesto de caridade, de misericórdia para com o próximo, dar uma esmola a um pobre, visitar uma pessoa sozinha, acompanhar alguém num momento de necessidade. O que agrada a Deus é o amor vivido nas coisas pequenas. Ouvimos muitas vezes dizer que os que vão à missa são piores que os outros. Quem o diz não sabe o que significa ser cristão. Mas pensando bem, não haverá muito de verdade nesta afirmação? Importa que nos interroguemos e não procuremos respostas fáceis sempre a desculpar. Com frequência, passámos ao lado da vida distraidamente, colocando o cristianismo nas devoções. O que haverá de verdade no concreto na minha vida? Do livro de Isaías, ouvi a palavra do Senhor, ó príncipes de Sodoma, escuta a lição do nosso Deus, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão das vossas vítimas, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros, de gordura de bezerros. Não me agrada o sangue de vitelos, de cordeiros nem de bodes. Quando me viestes prestar culto, quem reclamou de vós semelhantes dons ao pisardes o meu santuário? Não me ofereçais mais dons inúteis. O incenso é-me abominável. As celebrações lunares, os sábados, as reuniões de culto, as festas e as solenidades são-me insuportáveis. Abomino as vossas celebrações lunares e as vossas festas. Estou cansado delas, não as suporto mais. Quando levantais as vossas mãos, afasto de vós os meus olhos. Podereis multiplicar as vossas preces, que eu não as entendo. É que as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirei da frente dos meus olhos a malícia das vossas ações. Se sai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurei o que é justo, socorrei os oprimidos, fazei justiça aos órfãos, defendei as viúvas. Vindo agora, entendamo-nos, diz o Senhor. Mesmo que os vossos pecados sejam como escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. Mesmo que sejam vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Se fordes dóceis e obedientes, comereis os bens da terra. Se recusardes, se vos revoltardes, sereis devorados pela espada. É o Senhor que o declara. Pela boca de Isaías, o profeta fala sempre em vez de Deus. Deus insurge-se contra os responsáveis e contra o povo de Israel. E com palavras muito duras, príncipes de Sodoma, povo de Gomorra. O motivo é um culto ritualista e formalista que não tem correspondência na vivência íntima da pessoa nem na sua prática de vida. Um culto vazio e hipócrita. O culto torna-se inútil quando não há coerência entre o que se pensa, o que se celebra e o que se vive. Deus afasta por isso os seus olhos das mãos levantadas e não atende as preces multiplicadas, porque as mãos estão cheias de sangue, uma expressão que evoca o mal cometido. Só há um caminho que pode recuperar a credibilidade cultual. é o da mudança e da conversão. Lavai-vos, purificai-vos. Tudo isto materializado em atitudes concretas. Praticar o bem, procurar a justiça, socorrer os oprimidos, defender os órfãos e as viúvas, que, em linguagem bíblica, juntamente com os imigrantes ou estrangeiros, eram as pessoas mais desprotegidas, num tempo em que não existia proteção social. Sendo o homem o senhor dos direitos, a sua morte deixava sem direitos a esposa, a viúva e os filhos, os órfãos. A proteção dos desprotegidos cobre a multidão dos pecados. Deus prefere a misericórdia ao sacrifício. A docialidade e a obediência a Deus é que dá direito à terra que se calca e ao uso fruto dos seus bens. quando tal acontece, o culto legitima-se e ganha vida. É a coerência entre o que se pensa, o que se vive e o que se celebra. Deus quer a misericórdia e não o sacrifício. O culto em que participamos não pode reduzir-se a uns rituais mais ou menos bem encenados. Ou nos leva ao cuidado dos outros ou torna-se vazio e ocos. Muito à imagem e semelhança daquilo que nós somos, vazios e ocos, quando não cuidamos dos outros. Por isso, um culto assim não pactua com a injustiça, com o desleixo, com a falta de cuidado. Cuidar de Deus no culto implica cuidar dos outros pelos caminhos da vida. O sacerdote da parábola do Samaritano também descia de Jerusalém para Jericó. Provavelmente já teria realizado o seu serviço no Templo ou quem sabe noutras ocasiões iria apressado para o celebrar. Se descia de Jerusalém, não seria o facto de se aproximar do homem caído que o iria impedir de realizar as suas funções porque, provavelmente, ele acabara de a realizar. Perante este imprevisto que ele vê e passou adiante, como se não fosse nada com ele, teve oportunidade de validar o culto ou de o tornar oco e sem significado concreto. e com ele podemos estar também nós. Quando saímos da igreja e regressamos a casa, é no concreto que mostramos a fé que temos, testemunhando ou não o amor em que acreditamos. Temos sempre muitas justificações possíveis ou imaginárias. O nosso amor confirma o culto. Pode perturbar os esquemas da nossa vida, mas o verdadeiro culto a Deus está aí. Temos um altar na igreja e temos o altar da vida onde prestámos culto a Deus nos outros e mostramos que o sacrifício de Cristo por nós se prolonga no sacrifício que o amor pode exigir. Cristo entrega-se por nós e nunca teremos razões para fazer de conta que não vemos os sofrimentos dos outros. Existem estradas pejadas de gente a solicitar atenção e um pouco do nosso tempo. Por vezes pensamos que o próximo necessita das nossas esmolas e tranquilizámos-nos com a oferta de alguns textões. Como nunca os outros estão a necessitar de coisas pequenas que valem muito. A fantasia da caridade dá-nos sugestões se caminharmos com atenção. Basta que não nos fechemos nos interesses de uma vida egoísta. Se isto é verdade, para com todas as pessoas, sobrinho que o culto da Igreja se prolonga no culto da Igreja Doméstica. É na família que devemos ter tempo para amar sem nunca nos cansarmos, recomeçando-se sempre, sendo os primeiros a dar os primeiros passos. Em nem sempre vemos o que os outros nos pedem no silêncio. Passamos ao lado com tanta facilidade. A família é um santuário de amor. Para além de outras coisas, aí poderemos treinar para mostrar a qualidade do nosso culto e vida cristã junto dos conhecidos e dos anónimos com os quais nós poderemos cruzar e que estão gemendo, mostrando as suas dores e que não queremos ouvir. O nosso culto terá de nos abrir aos outros e, sobretudo, o coração para que entendamos mensagens que teremos de decifrar e responder. Teremos de dar graças a Deus por tudo quanto as comunidades paroquiais tenham vestido na qualidade e dignidade das liturgias. Nunca faremos o suficiente para louvar a Deus. Se antes da Reforma, trazida pelo Conselho Vaticano II, a liturgia era celebrada só pelo sacerdote em nome do povo, hoje, sem deixar que o sacerdote continue a representar o povo, verificámos que é o povo que louva a Deus, participando nas respostas, cantando com entusiasmo e alegria, proclamando a palavra de Deus e servindo o altar por ministérios exercidos por várias pessoas. Se somos comunidade de celebração habitual, teremos de mostrar que a comunidade, de modo organizado, deve ir ao encontro da vida das pessoas. A liturgia deve falar dos problemas concretos, vistos à luz da palavra de Deus. E a oração dos fiéis precisa de ser mais a expressão do cotidiano das pessoas. Recordar-se dos mortos, não só por aqueles por quem as Eucaristias são celebradas, é sinal de uma comunhão afetiva e efetiva. A comunidade deve ter consciência da situação humana e econômica de todos quantos vivem no seu território. Recorde que as comunidades primitivas tinham um registro de todos quantos passavam necessidades. Eram os pobres, mas chamados matriculados, que se integravam na coinonia que queriam viver. Quando algum membro da comunidade descobria uma necessidade de ordem moral, espiritual ou material, traziam caso à comunidade que o assumia, encontrando respostas que a mesma deveria oferecer. Não sei se sou pessimista, estamos a perder um pouco esta capacidade de ver Cristo nos necessitados. As comunidades necessitam de se organizar, tornando-se um testemunho credível do amor cristão, junto da humanidade ferida. Importa dar novo vigor à dimensão caritativa que é estruturante da comunidade. O culto das igrejas terá de passar para os circuitos da vida humana. Passar ao lado do irmão é passar ao lado de Deus. Quanta conversão teremos de fazer. É um trabalho para todos os dias. As eucaristias demoram alguns minutos. Todos os minutos da vida devem ser preenchidos pela solidariedade e atenção aos outros. Estes tempos de pandemia estão a impedir a realização das nossas eucaristias públicas. Temos dito muitas vezes que nada ficará na mesma. E também aqui, sem desconsiderar o preceito de participar nas eucaristias, quando isso não for possível, teremos de chegar mais perto do próximo. Menos eucaristias, mais eucaristia. Ou seja, oferta da vida em gestos bem visíveis, talvez silenciosos, oferecidos com a alegria de quem dá ao jeito de Cristo que passou a vida fazendo o bem. Com amor ao próximo, mostramos a qualidade do nosso amor a Deus. Quero acrescentar ainda um outro pormenor. Temos falado muito e teremos de recordar que queremos ser discípulos missionários. Por isso, acrescento, a beleza da liturgia não se esgota na contemplação dessa beleza, mas abre-se à conversão e à disponibilidade para a missão em favor do povo. A eucaristia é sempre a repetição do sacrifício do Calvário, onde Cristo cumpre a missão do Pai e que o Pai lhe havia confiado. Com ela, abre-se uma porta para uma sociedade nova, a nascer das celebrações eucarísticas. Como nunca teremos de ligar a liturgia à missão. Quantas vezes temos alertado para o significado do ida em paz. A missa termina, inicia-se a missão. Na liturgia, encontramos a paz com Deus e como seria bom que as nossas liturgias fossem retemperadoras e regeneradoras de paz para desassombradamente partirmos à procura do irmão caído. Este ritmo binário terá de marcar a nossa vida, a encontrar-se com Deus para se encontrar com o próximo. Sempre há algo inacabado, num projeto que nos entusiasma e está sempre a acontecer. Quem pode falar da monotonia das nossas celebrações? Muitas vezes assim é. Quando as vivemos, nunca são monótonas. Apontam sempre para caminhos novos a percorrer que devemos voltar a apresentar a Deus no que Ele quer que cada um de nós viva. Tudo com muita calma e serenidade, características de quem se sente honrado em mostrar quanto e como Deus ama o homem. E também hoje quero pegar na Fratelli Tutti e sugerir a leitura do capítulo 3º. Só o título já é um programa para viver a fraternidade e a amizade sacerdotal. Diz ele, pensar e gerar um mundo aberto. O mundo está fechado nas suas sombras. Urge um mundo aberto a todos e à natureza. E temos uma dupla tarefa, pensá-lo e gerá-lo. É o mesmo ritmo binário que, segundo o dinamismo do coração, se expressa na sístole e na diástole. O amor precisa ser pensado numa construção pessoal e em grupo para depois ser gerado por cada um e pela comunidade. O que é que estes dois verbos nos sugerem? Pensar a fraternidade como resposta aos problemas sociais e gerar esta sociedade que aceita Deus como Pai Criador. Apenas alguns promenores nos entusiasmam para a leitura desta encíclica emblemática que deveria tornar-se programática para as pessoas, para a sociedade, sobretudo comunidades cristais. Ultrapassar o mundo dos sócios para crescer como próximos em sociedade onde, através de um amor universal, se promovem as pessoas reconhecendo o valor e solidariedade da função social da propriedade para que nada de essencial falte a ninguém. O Papa continua os direitos são para todos e não privilégios de alguns. Dão de importância à fraternidade e estaremos a recuperar a liberdade e a igualdade que tem gerado uma sociedade injusta. Dei a necessidade, no dinamismo do amor missionário, de ir mais além. Neste tempo de confinamento, em que é impossível participar muitas vezes fisicamente na Eucaristia, revivemos a necessidade que dela devemos sentir. Os primeiros cristãos, no meio de tantas dificuldades, não passavam sem nela participar. Eram assíduos. Completemos esta necessidade como o dever de a transpor para a vida. O que celebramos na Igreja deve transbordar permanentemente para a vida. Será que a minha prática cultual está a ser confirmada pela minha prática ética? Só conseguiremos mostrar a eficácia do culto através de uma eficácia na caridade. a Eucaristia terá de tornar-se força para que consigamos ultrapassar as dificuldades da caridade. Não é fácil amar determinadas pessoas e em determinadas ocasiões. É preciso muita força. Só encontraremos num culto autêntico. Por causa da Eucaristia vou amar a todos sem excluir ninguém. para saborear verdadeiramente a beleza das celebrações terei de me disponibilizar para a missão. Preciso de sujar as mãos no sangue das contradições da vida e no trabalho evangelizador da Igreja. Vou assumir alguma tarefa para mostrar que vivo responsavelmente a Eucaristia.